Ouvir Estrelas de Olavo Bilac Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda noite, enquanto a via láctea, como um palio aberto, senti-la, e, ao vir o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizes quando não estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas.